Oi, tudo bom? Como vai? Estou falando com vocês no rostrante Alma-Oá, no Aclimação, por ano de Andrade 517. Eu estou aqui com um pouco da minha mercadoria, que eu vendo também no 25 de março, com uma amiga. E aqui tem coisas também no rostrante, e uma coisa não tem aqui, que é de outro modelo, eu posso trazer. Eu vendo roupas dança no ventre. Não é só o que tem aqui, também, se você gosta de qualquer modelo, pode trazer para mim, e a gente pode fazer na medida que você veste. Deixa eu ver que tenho aqui sempre na mão. Eu tenho aqui roupas dança no ventre, para adultos, olha que cinto lindo esse aí. Esse cinto para bailarinas que estão começando a dançar, alunas adiantadas, e querem roupa rápida, para usar durante a aula. Aqui tenho também roupa infantil, cinto, mais ou menos até idade de 10 anos. Você olha aqui bonitinho. E tenho também aqui o cinto dourado. Também tenho esse soteão diferente do que a outra, esse para até 3 anos. E esse maior. Aqui tenho também cintos de todos os cores. Olha que cor lindo esse azul, azul claro. Tem cor de rosa. Tem cor verde. Olha esse verde, que está lindo. Ele tem uma pulseira na mesma cor. Você pode vestir, olha. Esse cinto também é igual. Essas cintas eu vendo mais ou menos 35 reais. E tenho aqui outro tipo de cinto. Esse mais caro, esse 65 reais, porque ele tem cetimia aqui. E a franja está mais cheia. Também durante a aula, a aluna pode comprar esse bustier. E ela pode usar também em qualquer festa, carnaval, festa normal, com calça jeans. Olha. Olha esse cinto, que acompanha cor branca, cor de paz. Tenho aqui alguns instrumentos musicals, que nem dão. Tenho também DVD. Essas DVDs são bailarinas bem famosas, dos Estados Unidos, do Egito. Nós temos aqui, por exemplo, o Vive Atu. Tem Bushra, Anani, Dina, Aziza. E temos aqui uma bailarina brasileira, Gisele. Muito bonito. Aqui tenho também um DVD muito especial. Esse DVD não é de dança, ele é de língua árabe. Onde você pode aprender alfabeto, números, pronomes, possessivo, verbos. E eu tenho uma coisa também, a última coisa que quero mostrar rapidinho, o Wings. O Wings está na moda. Ele vai lá e fechar aqui. O professor Rogério, como ele é bonito. Ó. O Wings está bonito. Para você dançar, tá? Tá bom? Então, se você quer qualquer coisa, no Mawal, Al Mawal, casa típico árabe, onde você pode chegar, saborear o almoço gostoso, do chefe Samer Barbon. E quinta, sexta, sábado, nós temos o show Dança do Vento. Aí, bailarina, que gosta de participar de nosso show, pode vir aqui, liga para a gente. Aluna, que gosta de dançar, aprender a dançar, pode vir, até se não sabe nada, deixa conosco, que a gente leva você onde você sonha alto. Muito obrigada. Obrigada.